...mineira, seguido de uma entrevista coletiva virtual. Boa tarde, presidente. Obrigado pela presença aqui na TV Assembleia. Obrigado, boa tarde, Marcos. Eu quero me dirigir aqui às mineiras, os mineiros, diante de um momento de tamanha dificuldade. Temos um desafio imenso no nosso estado, não só econômico, o país cresceu muito pouco no ano passado, e agora vamos enfrentar aí o desafio do coronavírus. Um vírus que chega num momento tão grave para o nosso estado, de recessão econômica, de desemprego, o que nos torna ainda mais vulneráveis e que acaba penalizando também aquelas pessoas mais carentes, mais humildes, mais simples, que, infelizmente, têm um menor acesso à saúde, têm um menor acesso também à questão do teste, da possibilidade de descobrir que estão contaminados. Os custos econômicos desta pandemia podem ser quantificados, mas é muito triste para nós, e nós sabemos que o maior custo é o custo social. E, para isso, nós devemos ter um olhar mais atento, para aqueles que têm, como disse aqui, menos acesso à saúde, para que nós possamos preservar as vidas e minimizar os impactos desta crise. Nós sabemos que o trabalho remoto é amplamente recomendado, que o governo do estado vai anunciar novas medidas a cada dia, diminuindo a aglomeração de pessoas, diminuindo também atividades econômicas. E, nesse momento, é importante dizer, se a atividade econômica é importante, mais importante ainda, é a vida das pessoas. Afinal de contas, se não tivermos aquelas pessoas saudáveis, com capacidade de consumir, não adianta nada nós termos o comércio, não adianta nada termos as indústrias, os prestadores de serviço. É o momento de olharmos para as pessoas. É o momento do governo federal, dos governos estaduais, buscarem solução para as empresas, forma de sustentar economicamente essas empresas e, acima de tudo, cuidar das pessoas e das famílias mais pobres. É importante que o poder público, e aí a Assembleia tem aqui a prerrogativa de fiscalizar, mas é importante que o poder público articule as ações preventivas, feche o mais rápido possível as possibilidades de transmissão desse vírus para que menos mineiras e mineiros possam ser atingidos e possam ser contaminados. Sem dúvida, o papel também cabe a cada um de nós. É importante aqueles que nos assistem fazer a sua parte. Vamos usar o álcool gel e o meu está aqui já andando ao meu lado. Eu imagino que tantos outros que estão também aí nos assistindo pela TV Assembleia estejam fazendo também o uso desse produto. Mas aquela pessoa mais humilde, que tem mais dificuldade de adquirir um álcool gel, que lave suas mãos, que procure seguir as recomendações que são feitas pela imprensa, são feitas pelos infectologistas, porque a participação de cada um é fundamental. Nós sabemos que a curva de contaminação é muito rápida. Portanto, como aconteceu nos outros países, provavelmente isso acontecerá em Minas Gerais, acontecerá no Brasil. Nós teremos rapidamente uma multiplicação exponencial dos casos, o que faz com que uma gripe ou esse vírus, que não é tão arriscado, que não mata tantas pessoas, por contaminar muitas, acabe causando a morte de muitas pessoas, acabe causando também problemas no nosso serviço de atendimento médico, porque as pessoas começam a buscar o sistema de atendimento médico e acabam não tendo condição de ser atendidas, superlotando os locais. Nós confiamos no governo do Estado, esperamos que o governo do Estado tome todas as medidas com a maior brevidade possível para que Minas Gerais tenha o menor número de casos de pessoas contaminadas. A Assembleia de Minas vai fazer a sua parte. Fizemos hoje um acordo de líderes para que a pauta fique livre para as votações dos projetos que para cá vierem do coronavírus. Portanto, hoje pela manhã já informei ao governador que a Assembleia, por um acordo dos líderes, está passando à frente dos demais projetos, os projetos que forem de interesse para combater essa pandemia que nos atinge e estamos, portanto, prontos não só a votar todos os projetos, vamos fazer com que as comissões temáticas da Casa também dê prioridade absoluta a cada um desses temas para que com rapidez o Parlamento possa dar as respostas que a sociedade espera de nós. Além disso, continuaremos com o nosso Assembleia Fiscaliza, programado para a próxima semana, mas com um único tema, o coronavírus. Vamos cobrar das autoridades, dos responsáveis de cada uma das áreas do governo as ações, levar sugestões e mostrar que trabalhando de forma conjunta a Assembleia e o governo do Estado podem juntos diminuir tanto um problema que tenho certeza que já preocupa a todos nós. Fizemos também um acordo de cooperação com a UFMG, que dará suporte à Casa nas questões ligadas às ações de prevenção e de enfrentamento do coronavírus, porque nada melhor do que os médicos da UFMG, a escola de medicina da UFMG, para alinhar nossas ações, definir as nossas estratégias, trazer ideias importantes de projetos para a casa. Nós adotamos já aqui, desde a semana passada, e fomos o primeiro parlamento do país a reduzir a presença das pessoas. Afinal de contas, temos um fluxo de 6 mil pessoas por dia. Durante a semana, passam aqui pessoas de cerca de 300 municípios do nosso Estado. Então, já tomamos essa medida. Nessa semana, diminuímos a presença nos gabinetes e também demos aos gestores da Casa, os gerentes e os diretores, a possibilidade de criar rodízio dos funcionários, estabelecer o trabalho em casa, o home office, para que as pessoas deixem de vir na Assembleia e também correr esse risco. Mas sabemos que a ação da Assembleia é fundamental. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, é importante que o Parlamento esteja pronto a levar à sociedade soluções para o enfrentamento dessa grave crise. E a Assembleia de Minas não faltará a esse chamamento. Estará presente e atuante. E já estamos desenvolvendo uma forma de votação à distância. Já demos e decidimos com os líderes e com a mesa que o único tema tratado nos próximos dias e votado será em relação ao coronavírus, para que nós possamos, como espera a sociedade, dar as respostas com a maior agilidade possível. Nós sabemos que o alarmismo, nesta hora, e o negativismo não contribuem em nada. Trazem somente mais dificuldades. Mas nós não podemos subestimar ou ignorar os riscos iminentes desse vírus que tem matado pessoas pelo mundo todo. Infelizmente, e recentemente, eu vi a entrevista do primeiro-ministro inglês que disse que cerca de 10 mil ingleses iriam perder as suas vidas. E que isso é muito triste. Aquelas pessoas com mais idades, já com doenças pré-existentes, serão, infelizmente, os mais atingidos. E é importante que cada um de nós faça a nossa parte para que possamos cuidar daquelas pessoas que nós amamos. E cuidar de quem amamos é nos proteger, é não nos deixar contaminar, não deixar, ao estar contaminado, que isso prolifere para as outras pessoas. Então, eu quero pedir aqui a cada um de vocês que nos assiste pela Trevê Assembleia, se cuidem, cuidem da sua família, cuidem das pessoas da sua família, dos seus amigos, das pessoas mais próximas, porque, assim, num gesto de solidariedade acima de tudo, de cuidado com o próximo. E nós sabemos, Marcos, que o mineiro é, acima de tudo, solidário. Que, nesta hora, a solidariedade do mineiro, o companheirismo, a amizade de nós que moramos aqui entre as montanhas, vai se mostrar ainda mais forte, vai ser ainda mais importante para ajudar os vizinhos, ajudar os parentes, ajudar as pessoas queridas e não fazer com que essa pandemia nos atinja mais do que nós merecemos. A serenidade, neste momento, aliada também ao trato e a definição de questões que são importantíssimas para minimizar os efeitos desta crise, é, sem dúvida, fundamental. É o momento de fazermos diferente daqueles países que hoje sofrem com uma crise pública imensa. É hora de nos afastarmos das nossas atividades, de diminuirmos os nossos encontros, as nossas reuniões familiares, os encontros com os amigos, para que nós possamos, se Deus quiser, daqui a alguns dias, reencontrar bem cada uma dessas pessoas e, aí sim, podermos comemorar que esta crise atingiu com muito menos força o nosso Estado e o nosso país, diferente do que acontece hoje na Itália, do que acontece hoje na França. Nós não podemos deixar o pânico também nos paralisar. É importante que nós possamos tomar medidas para que cada um possa fazer a sua parte para que o vírus não se alastre ainda mais nesse momento. É importante o equilíbrio de cada um, porque só assim, com equilíbrio, com ações definitivas e firmes, vamos poder mitigar e diminuir os efeitos desta pandemia e conscientizando a cada um do nosso elo de contato da relevância deste tema. Portanto, eu quero aqui agradecer também aos jornalistas que estão nos assistindo, que vão nos mandar as perguntas. Eu estou à disposição para receber a cada um e fizemos questão de fazer essa entrevista coletiva à distância, também para seguir, para que sirva de exemplo, mostrando que é importante o distanciamento das pessoas, mas também cumprindo o dever de informar e a imprensa tem um dever e um trabalho muito grande que nós temos assistido nas televisões, nos rádios, nos jornais, que tem sido feito com tanta qualidade e que tem levado informações importantes à população. Muito obrigado, presidente. Vamos dar início, então, à nossa entrevista coletiva virtual. Eu vou começar com uma primeira pergunta e, em seguida, passarei aqui as diversas perguntas que já recebemos de colegas de veículos de imprensa aqui de Minas Gerais. Presidente, por que manter o Parlamento em funcionamento nesse momento, ainda que com restrições, é importante, e não se optar pelo fechamento total? Em primeiro lugar, porque sabemos que as medidas necessárias ao enfrentamento desta crise não se restringem somente aos decretos governamentais, ou seja, aquilo que o governador pode fazer de forma única ou de forma unilateral no Palácio. Nós sabemos que leis vão necessitar de ser votadas na Casa e a Assembleia estará pronta a votá-las. Nós iremos fazer somente uma sessão por semana, durante as próximas semanas, mas, se necessário, daremos e faremos outras sessões para votar com agilidade. Estamos desenvolvendo o sistema de votação à distância, o que vai facilitar essas ações e também facilitar a tramitação dos projetos. Temos alguns servidores da Casa preocupados com a questão da saúde de suas famílias. Que mensagem o senhor dá a esses servidores? Que nós estamos tomando todas as medidas necessárias da Casa, agora estão com os gerentes de cada uma das áreas, para que eles possam definir. Aqueles que vão trabalhar em casa, aqueles que vão fazer rodízio na Assembleia, para que nós tenhamos ainda menos pessoas frequentando este prédio e menos possibilidades de contaminação. Recebemos aqui, presidente, uma pergunta do repórter Matheus Muratore, do jornal Estado de Minas. Ele pergunta como os prazos de alguns assuntos, como os vetos e análises de requerimentos ou de projetos de urgência, como que esses assuntos serão tratados. A pauta estava trancada por nove vetos do governador a projetos de lei aprovados no fim do ano passado. Sim, os prazos continuam os mesmos. Nós estamos, através de um acordo de líderes, através de uma forma diferente aqui de fazer a legislação, priorizando os projetos de relevância para o enfrentamento da crise do coronavírus. Portanto, esses projetos terão não só velocidade para serem votados na Casa, mas terão a preferência na ordem de votação. Regimentalmente, isso é possível? Que eles passem à frente? Sim, é possível. Nós já estamos finalizando o entendimento. Os líderes foram, por mim, hoje contactados e estão todos de acordo para que a Assembleia possa dar velocidade às ações que a população espera de nós. Ainda o repórter Matheus Muratore pergunta quantos deputados já solicitaram isolamento por conta do coronavírus. Na realidade, Matheus, do jornal Estado de Minas, o que nós fizemos foi determinar que aqueles deputados com mais de 60 anos não seja deles cobrada a presença na Casa. São, ao todo, 18 deputados e todos eles têm ficado em casa e deixado de comparecer porque são caracterizados como uma população de risco, de alto risco de contaminação. Pergunta agora de Orion Teixeira, jornalista do Além do Fato e do blog do Orion. Que efeitos, presidente, o senhor prevê dessa crise sanitária sobre as prioridades do Estado que antes se restringiam à área fiscal, sobre as políticas públicas e a forma de se fazer política em Minas Gerais? Em primeiro lugar, como não pode deixar de ser, Orion, em todos os países, em todos os estados do Brasil, é a prioridade ao combate desta pandemia. Os projetos, com certeza, que para cá virão, terão como prioridade também do governo do Estado o enfrentamento desta crise. Nós esperamos e torcemos para que o governo tenha a maior efetividade possível nessas ações para que o mineiro sofra o menos possível, corra menos riscos e tenha uma mortalidade pequena em relação aos demais estados, em relação aos outros países da federação. Nós esperamos, como você colocou, que as políticas públicas se direcionem também nesse sentido, que a atuação do governo converja para a questão sanitária, para a questão do enfrentamento desta crise e aí ele se desdobra em vários temas. Nós sabemos que a atuação das polícias são importantes, embora não sejam ligadas à Secretaria de Saúde, que a atuação da Secretaria de Educação com a suspensão das aulas também é fundamental e assim por diante. Quer dizer, esse é um tema transversal e nós esperamos que o governo do Estado dê a prioridade necessária a este tema. Pois é, agora vamos à pergunta então do repórter Sávio Gabriel, que é do Jornal O Tempo e da Rádio Super Notícias. Ele fez aqui uma série de perguntas, eu vou resumir. Quais as ações a Casa pensou com foco no servidor da Casa, ações mais imediatas, além das que já haviam sido anunciadas no fim da semana passada? Como ficam as reuniões do Assembleia Fiscaliza e se o recesso de julho poderá ser revisto? Isso pode acontecer, começando da última pergunta. Se nós tivermos temas importantes para serem votados até o período do recesso, nós podemos deixar de fazer o recesso de julho. A Assembleia Fiscaliza está confirmada, com as reuniões confirmadas, mas agora com o tema coronavírus. É o que nós vamos tratar com cada um dos secretários ouvindo. Do secretário da Fazenda, por exemplo, quais os investimentos Minas Gerais vai fazer. Do secretário de Planejamento, o que está sendo feito, qual o planejamento para se enfrentar esta crise. Do secretário de Saúde, dos leitos que estão sendo abertos, de como estão sendo orientados os pacientes. E assim por diante, para que nós possamos dar ainda mais contribuição, cobrar do poder público a atuação e também levar as nossas sugestões. Quanto aos servidores da casa, nós já anunciamos não só a flexibilidade do horário, como também retiramos a necessidade do ponto para que as pessoas possam trabalhar das suas casas, possam, à distância, fazer o seu serviço. Muito mais importante do que estar presente aqui na Assembleia é entregar um serviço de qualidade. E eu tenho certeza que com a qualidade que nós temos dos servidores da casa, nada se afetará se eles estiverem à distância realizando o seu trabalho. Pergunta agora de Val Rocha, de Corvelo, programa online A2. Pergunta é, no Rio e em Goiás, houve fechamento de fronteiras por conta da pandemia. Mesmo não sendo atribuição do Legislativo, o senhor acredita que essa é uma medida que pode ser necessária em Minas Gerais? Essa questão da entrada no Estado realmente nos preocupa muito, e principalmente das nossas fronteiras. Nós temos cidades que estão, extrema, por exemplo, está muito mais próxima de uma cidade de São Paulo do que de Belo Horizonte. Então, se nós temos muitos casos na capital paulista, com certeza quem está em extrema tem mais risco de contaminação, até porque tem uma ligação histórica, tem uma ligação econômica próxima, e isso eu acredito que o governador deva analisar, mas sem dúvida é uma preocupação que a Assembleia tem e que vai colocar para os secretários a partir da próxima semana no Assembleia Fiscalista. Nossa colega Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, repórter que cobre cotidianamente o Parlamento, traz a seguinte pergunta, a Assembleia pode criar um aplicativo para que os deputados votem à distância, como está ocorrendo na Câmara Federal? Sim, é exatamente isso, Edilene, que nós estamos buscando fazer, inclusive já contactamos a Câmara Federal, já estamos em contato com a empresa que desenvolve o sistema lá para a Câmara, para que a Assembleia possa adotar o mesmo sistema de votação aqui também na Casa, e aí não termos necessidade de fazermos reuniões presenciais, mas simplesmente através da votação à distância dos deputados. Ainda a repórter Edilene Lopes pergunta se existe alguma possibilidade de se alterar prazos regimentais, o senhor já falou, já respondeu, que os projetos prioritários relacionados ao coronavírus podem passar à frente dos vetos. A última pergunta da Edilene Lopes é se a Assembleia deve preparar algum projeto de lei específico por iniciativa da Casa para o futuro, para minimizar o impacto econômico que pode ser provocado com a quarentena coletiva. Sim, Edilene, nós queremos trazer essa discussão. Alguns projetos, principalmente que tratam da questão econômica, são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, mas nós vamos levar sugestões. Nós sabemos que a atividade econômica será extremamente afetada, nós já estamos vendo quem conversa com amigos, com pessoas próximas, que o comércio já está sendo afetado, vendo também que a área de lazer, ou seja, os cinemas, os bares, os restaurantes, também estão sendo afetados, e é importante que o governo do Estado e o governo federal criem linhas de crédito para manter esses negócios. Nós sabemos que eles vão ter uma queda significativa de arrecadação, uma queda significativa de faturamento, e, portanto, é necessário que existam linhas de crédito para que esses empresários possam passar esse momento de crise e dar continuidade logo depois às suas atividades. É importante dizer que um decreto do governador também se faz necessário nesse sentido, porque, à medida que se decreta que nós teremos os próximos 15 dias, ou 20 dias, ou 30 dias sem aula, o proprietário de uma escola, por exemplo, pode dar férias coletivas às suas pessoas. Não dá para se planejar para 5 dias, para 7 dias, para 8 dias. É importante fazermos planejamentos com um pouco mais longos, para que os empresários possam também se preparar com esse planejamento. Se vamos fechar o comércio, deixando aberto somente farmácias e locais que vendem mantimentos, comida, alimentos, as outras áreas, ou seja, aqueles que vendem roupas, que vendem sapatos, podem se programar, podem dar férias coletivas aos seus funcionários, para que esses funcionários fiquem em casa, corram menos risco de contaminação, e o empresário não tenha que pagar o deslocamento, pagar a luz, pagar a água, e não ter nenhum faturamento naqueles dias. Portanto, nós aguardamos, por parte do governo do Estado, essas definições. Se não tomadas até a próxima semana, serão temas, sem dúvida, que os deputados vão trazer e vão discutir aqui com os secretários. É importante um planejamento, é importante a definição de dias, é importante a definição, para que todos possam se planejar. E isso parte do governo do Estado. Claro, a Assembleia tem a sua responsabilidade de cobrar, e com certeza vai cobrar na semana que vem. Murilo Rocha, jornalista do Grupo Bandeirantes, pergunta se a casa poderá economizar recursos com essa escala diferenciada de trabalho e destiná-lo a ações de combate ao coronavírus. E outra questão para o senhor responder conjuntamente, é se emendas parlamentares podem ser direcionadas também para esse objetivo. Sim, obrigado Murilo aí pela pergunta. Em primeiro lugar, nós devolvemos, a Assembleia economizou no ano passado, 46 milhões de reais. Devolveu esses recursos ao governador e solicitou a ele que usasse esses recursos na área da saúde. Então, eu acho que não é, nós não sabíamos que isso iria acontecer, mas nada mais oportuno do que o governador usar os 46 milhões de reais que a Assembleia devolveu para investimentos na saúde, como foi a nossa solicitação e, acima de tudo, agora para o enfrentamento desta pandemia. As emendas impositivas já foram indicadas, mas eu quero lhe garantir que cerca de 50% de todas as emendas são destinadas à saúde. Portanto, elas também serão importantes para o enfrentamento, porque elas são utilizadas nos custeios de hospitais, nos investimentos que são feitos nos hospitais, na melhoria da prestação de serviço à população. Portanto, é fundamental que o governo do Estado libere imediatamente essas emendas, porque é também uma forma de levar recursos aos 853 municípios, porque nós temos aqui 77 deputados que representam cada um desses municípios e que, com certeza, destinaram recursos a essas cidades. Além de tudo, aquelas emendas que foram destinadas, por exemplo, à infraestrutura, também é importante que sejam liberadas, porque nós sabemos que a atividade econômica que vai sofrer muito nos próximos dias teria, sim, uma entrada de recursos em cada um dos municípios para se reformar uma determinada escola, para poder melhorar a condição de atendimento de um posto de saúde e aí gerar emprego, gerar distribuição de renda, levar recursos a cada um dos municípios. Essa é uma das solicitações que a Assembleia faz ao governo do Estado, a agilidade na liberação desses recursos, porque leva não só investimentos à saúde, mas leva também investimento em outras áreas que, ao passarmos esse momento inicial do coronavírus, nós vamos ter um problema da retomada econômica. E é importante que os investimentos estaduais sejam representativos nessa retomada. Uma hora e 58 minutos. Nós continuamos ao vivo aqui na TV Assembleia com a entrevista coletiva virtual do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, sobre a situação do coronavírus em Minas Gerais, no Brasil, e também as providências que estão sendo adotadas pelo poder público. Pergunta agora o jornalista Enzo Menezes, da TV Record e portal R7. Dadas as condições das finanças estaduais, qual seria a margem fiscal para a liberação de verbas emergenciais no combate à pandemia? De onde virá o dinheiro para essas ações? Bom, Enzo, eu acho que, independente das condições fiscais, que nós sabemos que é muito difícil, é importante a inversão das prioridades. Aquilo que, no orçamento que foi aprovado pela Assembleia, enviado pelo governo do Estado, no final do ano passado, os investimentos se concentrem na área da saúde. É importante velocidade nessas ações, redução de recursos em áreas que não são, neste momento, prioritárias, e que os recursos possam ser, em primeiro lugar, para as ações de saúde, como disse aqui, é importante preservar a vida das pessoas, e, em segundo momento, também em apoio às atividades econômicas para que nós não soframos, não só um problema de saúde pública, mas depois tenhamos uma crise econômica que leva ao desemprego, que leva também à piora da qualidade de vida das pessoas, porque perdem seus empregos e têm mais dificuldade de manter, não só a sua qualidade de vida, mas também os seus planos de saúde, porque é a empresa que custeava. Então, eu acredito que o governo vai precisar agora fazer um estudo da redução de investimentos em algumas áreas e prioridade nas questões da saúde. Ainda o jornalista Enzo Menezes, ele pergunta se o governo do Estado já sinalizou concretamente para o envio de algum projeto de lei específico para a casa que venha a caminhar com celeridade. Ainda não, eu fiz questão de ligar logo pela manhã ao governador para lhe dizer a respeito desta questão de que a Assembleia está à disposição para receber os projetos e assim que eles forem elaborados e estiverem prontos pelo governo do Estado, nós aguardamos, eu vi o governador anunciando a questão da convocação daqueles militares que estão na reserva, ligadas à área da saúde, da polícia militar, eu acredito que isso deva ser um projeto de lei a ser enviado pela Assembleia. Se este for o primeiro deles, nós estamos prontos e preparados para votar e também qualquer modificação que se fizer necessária na área também orçamentária, na área de suplementação, a Assembleia está pronta a fazer. Vamos agora às perguntas de Marcelo Gomes, jornalista do portal Novos Inconfidentes. Que avaliação que o senhor faz das ações do governo de Minas até o momento para combater a pandemia? Olha, Marcelo, não cabe ao Parlamento, especialmente a mim, que sou o presidente da Assembleia, fazer aqui qualquer análise sobre as ações, até porque elas estão sendo divulgadas, estão sendo levadas a público, estão começando a ter a sua efetividade. O que me cabe é torcer para que elas sejam as mais eficientes possíveis e cobrar também. Isso nós vamos fazer a partir da semana que vem com o Assembleia Fiscaliza, perguntando de forma direta a cada um dos secretários, quais as ações da sua secretaria num momento grave como esse e cobrando também ações efetivas nesse sentido. O Marcelo Gomes ainda faz uma segunda pergunta, que é a seguinte, a ONU pede que os governos intensifiquem as transferências de renda para atenuar os problemas que a população poderá vir a sofrer. A Assembleia pode estudar ou sugerir medidas nesse sentido junto com o governo do Estado? Sim, eu acho que é fundamental. Nós temos uma questão social também importante a ser tratada e é importante ser enfrentada pelo governo do Estado e também pela Assembleia. É um projeto tipicamente de origem do Executivo, mas que a Assembleia faz questão de discutir, vai apoiar, sem dúvida alguma, todas as iniciativas que tenham respaldo na questão social, que é tão grave, e ainda mais no momento de redução do crescimento econômico, de diminuição da atividade econômica e aí se tornam ainda mais essenciais. Edilene Lopes, da Rádio Tatiaia, nos enviou uma nova pergunta, se existe a possibilidade de, em algum momento, a Assembleia fechar totalmente as portas a depender do que ocorrer nas próximas semanas? Nesse momento, Edilene, nós não podemos dizer o que vai acontecer no futuro, mas nesse momento, o que nós estamos fazendo é reduzindo as atividades da Casa a menor possível. Nós podemos reduzir as nossas atividades, mas nós sabemos que o Parlamento é importante que esteja aberto para que possa, não só receber as demandas da sociedade, e elas não precisam necessariamente ser presenciais, isso acontece através do WhatsApp dos deputados, através dos e-mails que são recebidos na Casa, através das ligações telefônicas, a Assembleia estará pronta a dar a resposta à sociedade e, por isso, vamos continuar aqui prontos a receber as demandas e buscar solução para o encaminhamento dessas demandas. Nós sabemos que, no agravamento da crise, o parlamentar vai ser fundamental, porque ele, com a ligação que tem aos diversos municípios, receberá logo as demandas, poderá as encaminhar ao governo do Estado para que as providências sejam tomadas, poderá cobrar do governo do Estado que as providências sejam implementadas com rapidez. E isso não necessariamente quer dizer que o deputado tenha que estar nesse prédio aqui, como estou aqui dentro da Assembleia. Isso pode acontecer de forma remota, pode acontecer da casa do deputado ou do seu escritório no interior de Minas ou de qualquer outro local. Mas é fundamental que nós continuemos atentos, prontos a dar retorno à sociedade que aguarda da Assembleia sempre e tem na Assembleia sempre um ponto de apoio importante. Presidente, estamos chegando ao final dessa entrevista coletiva virtual. Para encerrar, eu queria perguntar ao senhor, Minas Gerais passa por um agravamento da crise fiscal com a pandemia do coronavírus, que pode gerar situações econômicas de proporções ainda imprevisíveis. A resposta de vários Estados europeus tem sido o aumento de gastos públicos para se tentar criar uma rede de proteção social. Como o senhor vê a situação de Minas Gerais em relação a essa conjuntura e se o senhor acredita que o governador Romeu Zema vai conseguir manter o discurso de que a prioridade é o regime de recuperação fiscal? Não tenho dúvida e o governador tem mostrado nas suas ações a importância que tem dado à questão do coronavírus. Eu tenho certeza que é importante a saúde, como ele diz, é importante a educação, é importante a segurança, mas acima de tudo nós temos que considerar a questão social. Eu não tenho dúvida que com a sensibilidade que tem o governador, com a sensibilidade que tem também os secretários que estão lá lhe dando suporte, este vai ser um tema fundamental a ser tratado nos próximos dias. É importantíssimo olhar pelas pessoas mais carentes. Esses são sempre os mais atingidos, esses são sempre os que mais sofrem. Nós estamos enfrentando uma guerra e numa guerra nós não podemos deixar ninguém para trás. É importante olhar a todos os 22 milhões de mineiros, ouvi-los, dar-los esperança, dar-lhes condição de se tratar, dar-lhes dignidade nesse tratamento. É isso que a Assembleia vai cobrar, é isso que nós esperamos do governo do Estado. Mas também esperamos que esses 22 milhões de mineiros se unam para preservar, com a sua atuação, reduzir a contaminação. Que cada um faça a sua parte, que cada um use o seu álcool gel, que cada um lave as mãos, que cada um siga é o que está sendo dito, aí para que a gente possa também ter um caos ainda menor. Mas eu tenho certeza que o tema social será, sem dúvida alguma, o grande tema deste ano no nosso Estado. É importante nos voltar às pessoas mais carentes, é importante cuidar dos nossos idosos, cuidar dos nossos queridos velhos, nossos queridos idosos, porque eles merecem o nosso respeito. São fontes de inspiração, de sabedoria, são aqueles a quem nós recorremos nos momentos de maior dificuldade. E, portanto, é a hora agora de nós auxiliarmos a cada uma dessas pessoas, auxiliarmos aqueles que sofrem com doenças graves, para que eles possam preservar as suas vidas. E é isso que eu peço a cada um de vocês que nos assiste aqui na TV Assembleia, aos jornalistas que estão nos acompanhando, para que nós possamos multiplicar essa mensagem de solidariedade. acima de tudo, de uns com os outros, de olhar o seu vizinho, de olhar a pessoa mais próxima, de olhar a pessoa mais querida, porque só assim, juntos, vamos enfrentar essa verdadeira guerra. Presidente, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui na TV Assembleia, neste momento delicado para o Brasil e para Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço aos jornalistas que, de forma tão bacana, conseguimos agora fazer uma coletiva de forma diferente, mas que nós esperamos ter levado informações importantes à população de Minas. Eu também agradeço a todos os colegas jornalistas de diversos veículos da imprensa de Minas Gerais que enviaram perguntas para esta entrevista coletiva virtual. Você pode rever essa entrevista aqui na TV Assembleia ou no nosso portal na internet e no YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais para mais informações. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras notícias sobre a crise do coronavírus em Minas Gerais. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho